Fala galera, aí ó Mais um carregador pra vocês Eu tive o trabalho de abrir ele antes de começar o vídeo Porque é mó entediante abrir essas coisas aqui Esse aqui até que não foi tão difícil abrir Eu consegui abrir ele de boa Quebrou um pouco a caixa aqui, mas abriu Aí eu quero ver o que é Porque isso aqui aparenta ser um carregador original Da Motorola E novo Aparenta, tá? Do modelo antigo de 850 mAh Mas Aqui por dentro, aqui pelo que eu vejo Não é original, mas Mas ele tava com Um problema Que eu acho que é esse capacitor estufado aqui Estufadex Na saída Esse transistor aqui Deve ser eu que Quebrei na hora de Abrir Delicadamente A A caixa dele Que não é feita pra ser aberta Então Eu vou soldar aqui Isso aqui Deixa eu ver se não soltou mais nada aqui Agora eu vou tirar esse capacitor estufado aqui Que é a origem do problema Tá um negativo, tá marcado aqui onde é o negativo Deve tá, deixa eu ver Um capacitor de 10 volts Que a tensão é 5 volts, né? Nesse carregador É, tá marcado 10 volts por 470 Microfarad Vou arrumar o capacitor pra pôr aqui Eu acho que esse carregador não é original, hein? Pra ter um transistor aqui Sem chip, sem nada Ou ele é muito antigo É um 1303 J303 Transistor comum De chaveamento em fontes Essas coisas Não tem fusível Não deve ser original Da Motorola Não tem fusível Tem essa trilha esquisita aí Aqui Esses selinhos da Natel Essas coisas aqui Já falsifico isso faz um tempo Tem um Trouxe O que que é isso? Um parra Então Tá Parulho Aqui Será que isso é ferrite? Não Não parece ferrite, não Nossa É um treco de metal, ó Tem aqui dentro pra pôr piso Caraca Os caras são foda Com certeza não é o Motorola original, né? Um troço de metal, ó Ele vai decapando aqui, ó Depois encosta no outro lá Pá Já dá curto, já Explode tudo Vou achar esse capacitor aí Bom Achei aqui Um capacitor pra substituir Vou pôr aqui Ah, antes eu vou testar ele pra ver Deixa eu ver Testar meu testador aqui Tá bom 014 470 O SR dele tá 014 só Tá ótimo E 470 micro Caramba, não tem que encaixar aqui O orifício é pequeno do negócio Por que que eu comecei a fazer isso? Eu ia jantar agora Mas eletrônica me domina Mesmo que eu tenha pouca ferramenta Eu gosto de mexer Ainda vou ter minhas coisinhas melhores aqui Comprar um osciloscópio melhor E tal Vocês podem me ajudar com isso Eu sou só agente de saúde pobre Que anda pra caramba Vocês podem me ajudar A ter minhas coisinhas Se cada um der 50 centavinhos aí Já me ajuda Vocês podem me ajudar Só pra curiosidade Eu vou ver quanto tem esse SR aqui Desse capacitor estufadão aqui Deve tá Nossa, sujou tudo aqui Deve tá bem 8 ohms E 90 micro Capacitor de 470 Vamos ver Não tava conseguindo ligar nada com isso aqui Vamos ver se liga agora Tem alguma coisa nesse B aqui O que que era, meu? É... Ué, cadê? Tinha um ventilador USB aqui Ai... Onde é que eu enfiei o ventilador? Pronto Era só o capacitor mesmo Só o capacitorzito A gente joga fora muitas coisas Que podem ser arrumadas O lixo eletrônico é uma grande É... Oportunidade E ao mesmo tempo Uma grande calamidade Pro mundo Porque o lixo eletrônico Tem muita porcaria Capacitor tem coisa tóxica A bateria tem coisa tóxica Se a gente conseguir arrumar um pouquinho E... Se todo mundo tivesse consciência De arrumar as coisas De forma segura Tem coisa que não dá pra fazer Funcionar de novo Sem gambiarra Sem gambiarra perigosa Aí não... Mas... A Samsung tá com os programas da hora Olha aí a Samsung Me patrocinei Me ajuda a fazer As coisas também Mas é... Tem pessoas que se preocupam realmente É... Em arrumar Eu me preocupo Por exemplo Eu se eu pudesse Eu... Eu já pensei até Em fazer um tipo Um fial velho Alguma coisa Pra eu conseguir pegar As coisas velhas E arrumar Pensei de várias formas Várias coisas Então é isso É só um capacitor estufado Gente Velho Aí é isso aí Beleza? Valeu